Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim ó DJ Djalma 17 17 Contadores com baile Vem todas De uma vez Aquecendo a bucetinha Premisse e pro Didi Vem todas De uma vez Aquecendo a bucetinha Premisse e pro Didi Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Olha o que nós tão fazendo Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Aquece a bucetinha Relaxa a bucetinha 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 Você, você, você Quando ela vai com calma Me deixa arrepiado Começa em cima Termina embaixo Ela é fora do normal E deixa o clima Bastosão Ela é fora do normal E deixa o clima Bastosão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na bucetinha Apertadinha da novinha É só pirocadão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na boceta apertada, tá novinha Só é pirocadão Quanto baixo bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto baixo bota nela Mas a filha da puta gosta DG Djalma 17 17 Vem todas De uma vez Aquecendo a bocetinha Premisse e pro Didi Vem todas De uma vez Aquecendo a bocetinha Premisse e pro Didi Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Olha o que nós tão fazendo Descendo, aquecendo Aquecendo e descendo Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Ela é fora do normal e deixa o clima gostosão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha, é só pirocadão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha, é só pirocadão Eu fico cheio de tesão, eu fico cheio de tesão Na buceta apertadinha da novinha, é só pirocadão Eu fico cheio de tesão Eu fico cheio de tesão Na buceta apertada da novinha Só é piroca Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta